Oi gente, tudo bom? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu já estou com a pele pronta, gente. Porque o vídeo passado foi dessa pele, eu fiz essa pele com vocês. Pele de atendimento, tá? Tá cheio de dicas, cheio de truque lá pra você agilizar aí na sua pele. Porque a gente sabe que cliente é uma correria. E a gente, tudo que puder, né, ajudar aí a gente a agilizar o processo de atendimento é melhor. Então não esquece de passar lá conferir como que eu fiz essa pele. E é isso, vamos lá para o vídeo hoje. Ah, essa semana a gente tá iniciando aí com 5 makes e uma paleta. E olha, eu demorei pra trazer esse quadro, né, gente? Meu Deus, puxa aí minha orelha, ó, ó, demorei. Não é, gente, é que assim, tava muito correria, tinha muito conteúdo. Deixa eu tomar uma água aqui, porque já é o quarto vídeo que eu tô gravando hoje. E foi ficando, foi ficando. Quando eu comprei a paleta da Jaclyn Hill, eu falei, meu Deus, que eu não trouxe vídeo falando lá, mostrando 5 makes e uma paleta. Mas a ideia desse vídeo é mostrar pra vocês que uma paleta você consegue fazer um monte de maquiagens. Eu vou aguçar aqui minha criatividade pra fazer 5 maquiagens com as paletas. Me dá uma moral que eu preciso, tá? Tô precisando de uma moral. Essa moral que você pode me dar é deixando seu like, se inscrevendo, se você não é inscrito, se você caiu de paraquedas por aqui. Vamos começar com a paleta da Jaclyn Hill. 300 cor aqui, tá? Vamos começar com 300 cor? Por quê? Porque 5 makes e uma paleta, gente, o negócio vai dificultar lá no meio, lá. Ai, meu Deus do céu. Essa semana vai tá fácil, tá? Vai tá fácil. A primeira sombra que nós vamos começar a usar vai ser esse dourado aqui, ó. Esse aqui. E me falaram que era pra usar essa sombra com o dedo. Então eu vou usar, tá, ó, com o dedinho, vou pegar esse ouro meio envelhecido e nós vamos colocar aqui, ó, no comecinho do olho. Eita, meu povo! Eita! Vou pegar o meu pincel aqui, ó, esse. A sombra eu vou pegar é essa aqui que eu não usei ainda. Vou usar essa aqui, ó. Essa daqui. Ai, o problema dessa paleta é que a bicha é grande, né? E aí você tem que se locomover toda. Pincel 136 da Dye Makeup. Tirar o excesso. E vou, ó, marcar o côncavo. Não vou até o final, tá? Vou só até a metade, ó. E dando batidinhas, ó, pra entrar no dourado. Vamos fazer isso do outro lado. Pega a nossa sombra, tira o excesso. Marca primeiro o côncavo. E esfuma, ó. E esfuma, ó. Vou pegar mais sombra. Dessa vez eu vou trocar o pincel. E vou pegar essa cor aqui, ó. Do lado do amarelo. Que é esse aqui, ó. Mais um laranja mais queimado, sabe? Então vou pegar com o pincel fofão de esfumar. Tirar o excesso e vir, ó, nas bordinhas pra misturar com esse marrom, tá? Ó, misturar com o marrom. E levar lá na pálpebra fixa. Tá de pincel. Vou pegar o pincel M110. Essa sombra é laranjinha. Tirar o excesso. E vou vir daqui pra cá agora, ó. Do meio pro começo. Do meio pro começo. Vai e vem, vai e vem. Bolinha. Por isso que é importante pegar um pincel pequeno, tá? Ó. Vai e vem, vai e vem. E bolinha. Feito isso, a gente troca o pincel. Volta com o 136. E agora a gente vai vir com escuro na pálpebra. No côncavo, né? Eu vou vir com esse aqui, gente. Ó, nós não usamos ele ainda. Ele é bem vermelhão, ó. Esse tom aqui. Que é bem vermelho. Pincel 136. Essa. E vamos colocar aqui, ó. Só no côncavo. E dar batidinhas pra entrar no dourado. E dar batidinhas, ó. Agora, vamos usar um tom aqui de sombra. Que é essa daqui. Esse tom aqui, ó. Eu vou pegar ele com o dedo. Ele é meio esverdeado, tá? Então, vou pegar ele com o dedo, ó. E vou colocar aqui, gente. Com o dedo, funciona muito bem essas sombras. E aí eu dou batidinhas, ó. Aqui vai ficar o vermelho, o verde e o dourado. Do outro lado. Aí, ó. Eu venho com o pincel do vermelho e dou um leve acabamento, ó. Bem diferente, né? E vou vir, como a gente tem verde na paleta, vou vir com o opaco, ó. Que tá do lado, que é esse aqui. Pincel, ó. Vou pegar o menorzinho. Vou pegar o 110 da Michelle. Aquele que nós aplicamos laranja. Então, vou pegar esse verde. Toma cuidado, porque provavelmente esfarela. E, ó. Deposita primeiro, tá? Ó. Vem no cantinho. E aí vai escurecendo o cantinho externo. E aí, ó. O finalzinho dele já encontra com o verde. O verde é bem escuro, então nem aparece ali o finalzinho do delineador. Agora, aqui na parte de baixo, eu vou aplicar delineador, tá? Um gel. Com um pincelzinho 130 da Dye Makeup. Vou vim com esse pincel de depositar. Primeiro, eu vou vim com o verde, tá? Vim com esse verde escuro. Como a cor é bem escura, vamos tomar cuidado pra não manchar. Eu tô lacrimejando aqui, ó. Ó. Ó, gente. Apliquei o preto. Vou deixar aquele olho ali. Não vou mexer. Vou aplicar o verde agora. Em cima do preto, tá? Ó. O verde em cima do preto. Aqui nesse cantinho, vamos vim com o pincelzinho, ó. E vamos unir. Porque essa era a ideia, ó. Unir aqui ao verdinho que tá ali em cima. Vim com aquela cor mais laranjinha. Pelo menos vocês vão conseguir ver um lado, tá? E embaixo do verde, a gente vem esfumando bem de levinho o verde. Aqui acima da sobrancelha, eu vou iluminar com essa primeira cor aqui, ó. Que é um rosinha, meio salmãozinho. Ela é bem linda. E vou iluminar aqui em cima, ó. Olha como que a bicha brilha. Olha isso, gente. Ai, gente. Tô muito triste com esse olho. Olha ali. E tá tão linda a make, gente. Né? Pelo menos eu gostei. Ah, vou colocar cílios postiços, tá? Porque a nossa maquiagem tá pronta, né? Então vou colocar cílios. Já volto pra gente aplicar batom. Gente, a nossa maquiagem tá pronta. Sério. Olha isso. Não sei o que está acontecendo. Estou lacrimejando muito. Estou. Ai, gente. A maquiagem tinha ficado tão bonita, ó. Olha esse esfumado em cima. Que coisa mais linda. Um deles que eu usei é o G603. Da Eu Amo Make Store. Mas olha que pena, gente. E eu amei. Olha esse ladinho. E eu amei. O batom que eu usei é o Samy da Fund. Faz sempre que eu não usava esse batom. Super combinou. Eu só não gosto dele que ele dá uma craquelada. E ele tá acabando também. E ele craquela um pouquinho. Mas eu quero comprar outro também. Ele tá antigo. E eu apliquei um pouquinho torto. Estou chateada aqui com o meu olho. E aí, gente. Finalizei a make. Ai, que pena. Que aqui tá lacrimejando. Mas não deixa de estar lindo, né? E é isso, gente. Finaliza a nossa make. A primeira make da 5 makes e uma paleta. Comenta o que vocês acharam. Tá aprovado? Apesar de eu ter chorado aqui. Horrores. Meu Deus. Eu acho que é de emoção. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver nessa paleta. Comenta aí pra mim fazer. Comenta outras paletas que vocês querem que eu faça. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Teremos muitas makes esse mês nesse canal, hein? Muitas. Porque eu vou fazer várias paletas. Um beijo. E até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti